O mar custa apenas uma opção de metade pré-pago. Por que eu me disse aqui? Nós visitamos centenares e milhares de casas na última semana que nós estamos fazendo. No povo, nós estamos preparando que, lamentablemente, tem roupa e família, atualmente, está sem corrente. E não tem como 4 para 5 recibos acumulados, não tem que ter um bom controle. E a Pone não vai acudir no Almar para ter esse tipo de arreglo de pago, mas nós podemos dar um exemplo de que o arreglo de pago já está acomodando a família aqui para sobrar. O caminho que não tem trabalho, que não tem entrada, o povo bem exigiu que a família tem que reconectar e meter, me meter de um pago substancial. Então, nós conseguimos pagar o resto do arreglo de pago. Então, a nossa solução está aí, está pensei, o nosso partido abriga para meter no pré-pago, a nossa solução está introduzir e meter no pré-pago netamente para a família aqui. Sobre uma vez, para introduzir e meter no pré-pago, o Almar não tem nada de guardar o seu placa mais, não tem nada de criar arreglo de pago, tem real-time sua placa e o consumidor está manejando o seu budget real-time, e não, depois, um lunes e meio, está aí confrontando com o recibo e não por paga. Então, agora, a solução do meu conceito está relativamente fácil. Toda a família aqui, que está chegando, não está de um sítio chão, não pode ser, nem é pago substancial, que é o Almar, está pedindo de não, não é um mês de pré-pago, já não é, não é, não vai ter um arreglo de pago. Se é mês de pré-pago, não tem a facilidade, que eu vou encalcular cada florim, de cada florim, por exemplo, de 500 vai para pagar, e 85% vai para real-time use, eu vou ter um sítio chão aqui, é muito preparado, eu vou instalar, e uma suma pagável, adaptada na família, com a sítio, não está pagando agora pouco a pouco, mas, em todo caso, agora não tem, ah, não tem corrente, Almar está aí na sua placa de viajar, não tem debo, não vou criar, e bem, é debo, que está abrindo, pouco a pouco, eu vou pagar, e assim, não é, não tem todo o partido, não está satisfeito, mas, sobre o que está passando, um treino, que nós por senão, está com a roupa de viajar, e, eu vou ter um arreglo de pago, de uma maneira ou outra, não tem que fazer aqui, e não tem que fazer a reconexão, para a espécie, um pariluna, é mesmo um problema, eu vou lhe apresentar, então, nós fizemos, pensei, nós ter bem, mais, meio de pré-pago, e nós vamos compreender, de como apenas, em trecho, só, em full país, Aruba, instalar, é, é, é uma facilidade, eu vou criar, netamente, para evitar, que o pessoal, o usuário, não, tem que fazer, tem que fazer, é necessário, que não pode pagar, e também, é, acomodar a companhia, que tem que viajar, sua placa, para, não, não, de guardar, um luno, para dois lunes, para o mês, que é placa, eu vou pagar.